É ela a dama da noite com um dos janeiros no rio A plébia elite, um convite a quem tá de rolê Reduto de bambas, poetas, malandros, boêmios, vadios Tão considerada e na sua parada não para a mané É ela, é ela a dama da noite com um dos janeiros no rio A plébia elite, um convite a quem tá de rolê Reduto de bambas, poetas, malandros, boêmios, vadios Tão considerada e na sua parada não para a mané E toda vez que a noite cai A luz se acende, uma vontade me arrebata Eu vou pra lá, eu vou pra Lapa Ao pé de Santa Tereza, um passo da glória Eu vou pra Lapa porque Lapa tem história Ao pé de Santa Tereza, um passo da glória Eu vou pra Lapa porque Lapa tem história É a velha Lapa dos arcos do centro do circo do nobre A capela, a dama da noite, carioca, da Gima, da Riachuelo e da Mendiçá É a nova Lapa das tribos, dos raps, dos beats, dos beats, dos beats e do tambor São de um bar Brasil, seu bonde é ruim de segurar E toda vez que a noite cai A luz se acende, uma vontade me arrebata Eu vou pra lá, eu vou pra Lapa Ao pé de Santa Tereza, um passo da glória Eu vou pra Lapa porque Lapa tem história Ao pé de Santa Tereza, um passo da glória Eu vou pra Lapa porque Lapa tem história E toda vez que a noite cai A luz se acende, uma vontade me arrebata Eu vou pra Lapa, eu vou pra Lapa Ao pé de Santa Tereza, um passo da glória Eu vou pra Lapa porque Lapa tem história Ao pé de Santa Tereza, um passo da glória Eu vou pra Lapa porque Lapa tem história É a velha Lapa dos arcos, do centro, do circo, do nobre, capela, a dama da noite, carioca, da Gema Da Riachuelo e da Mendiçá É a nova Lapa das tribos, dos raps, dos beats, dos índios e do tampozão Tio Barco Brasil, seu bonde é ruim de segurar Lapa das tribos, seu bonde é ruim de segurar Uhul! Lindo demais! Upa! Essa! Olha isso, ó! Muito obrigado! Como é loucura, né? Muito obrigado! Muito obrigado! Como é loucura, né? Entenda, Brasil, essa manifestação é porque nós estamos, de fato, diante de uma diva Eu quero agradecer, olha, eu quero agradecer esses dois autores, Serginho Miriti e Claudinho Guimarães que fizeram esse samba justamente pra eu cantar no Caminho das Índias E a Glória Pérez me chamou, falou, Marron, eu preciso de uma música pro núcleo da Lapa Eu digo, é com o Serginho Miriti Ele chamou Claudinho e fizeram esse samba lindo, né? Serginho é um poeta, né? Marron, fica aqui do meu ladinho Vamos lá Eu quero conversar aqui com você um pouquinho Eu até comecei falando sobre a sua generosidade Você é uma pessoa muito generosa Mas eu não sou essa flor toda, gente É, sim, com a gente sempre foi Sempre foi Você pode ter seus momentos de espiritar tudo aí, né? Pode ter o momento de dar bronca Toca isso direito, menino! Mas tudo pro bem Jamais foi pra esculachar alguém Pra humilhar alguém, pra ofender alguém Sempre foi pro crescimento E eu tava dizendo aqui As minhas raízes são bom É meu boi, né? Tambor de crioula, carcuriar Eita! Seu Cartola Nelso Cavaquinho Candeia Todos esses homens me receberam de braços abertos E disseram Você pode ficar Então eu tive esse passaporte Então se eu tive esse passaporte Numa cidade cosmopolita, no Rio de Janeiro Por que que eu vou fazer a diferença Com o samba de São Paulo? Porque sou eu Eu acho que Música feita dentro do Brasil Todo brasileiro merece uma fatia desse bolo Feita no Brasil É coisa de brasileiro E pronto, acabou! Muito bom! Muito bom! Eu quero entrar agora Num outro assunto muito delicado Nós, homens Às vezes a gente se sente muito incomodado Com as letras que você canta Por que, criaturas? Defendendo as mulheres Sempre Sempre Então se te uma aí Se te uma aí Quantas vezes senti no teu corpo Outro perfume Mesmo ardendo de ciúme Ainda assim me entreguei a você E aí? Aí vem a dura E mulher como eu Não se deve desencantar assim Ela roda a baiana e incorpora Depois não quer mais subir Não é? Não é? A gente incorpora a baiana e incorpora Qual é no show que a galera fala assim, meu Deus, essa mexe com a feminilidade? Canta um trecho para a gente. Sou doce, dengosa, polida, fiel como um cão, sou capaz de dar minha vida. Mas olha, não pise na bola, se pular a seca eu detono, comigo não rola. Sou de me entregar de corpo e alma na paixão, mas não tente nunca enganar meu coração. Amor pra mim só vale assim, sem precisar pedir perdão. Adoro sua mão atrivida, seu toque, seu simples olhar já me deixa despida. Mas saiba que eu não sou boba, debaixo da pele de gata eu escondo uma aloba. Quando estou amando eu sou mulher de um homem só. É isso aí, porque a mulher que quer respeito, ela se dá. É ou não é? Falou, tio? Quem quer respeito tem que dar respeito. Tem que dar respeito, é ou não é? Muito bom. Então, se eu te respeito, respeito a sua cara. Porque eu acho que a mulher tem que respeitar a cara do homem dela. Assim como o homem tem que respeitar a cara da mulher dele, o espaço dele, o espaço dela.